As agências funerárias tiveram que adaptar o seu serviço devido ao Covid-19. É o caso da empresa Ferraz e Alfredo, em Mangualde, que ao longo das últimas semanas tem realizado cerimónias fúnebres de pessoas vítimas desta pandemia. Faleceram, fizemos, fiz aqui, 5 funerais com o problema de Covid. Realmente tivemos que nos adaptar. Isto foi uma situação difícil para todo o mundo, inclusive, não só aqui para a funerária, mas para o mundo inteiro. O medo instalou-se, instalou-se em toda a gente. De forma que, ao fim de estarmos adaptados, mesmo assim, com os equipamentos, com os fatos macacos, com máscaras, com tudo, temos de ter cuidado. O fato serve-se a uma única vez e deita-se fora. Portanto, servindo, faço o serviço e vai para o lixo, no próximo serviço, o outro novo, o fato novo. Não vale a pena arriscar. Portanto, não vale a pena poupar em coisas. É saúde, eu sempre disse na minha vida, é saúde se dá primeiro. Todos os funerários eram feitos até ontem, só na presença de familiares diretos e com algumas restrições. Situação que sobrecarrega emocionalmente as famílias e os próprios colaboradores da agência. Sim, essa parte do limite é a parte que custa mais inclusiva às famílias, porque não se podem despedir dos seus entes queridos. É difícil lidar com essa situação. Eu sou logo o primeiro a ter esses problemas psicologicamente, a atender aqui as famílias e já termos de ter cuidado aqui à partida, guardar os quais convenientes, de máscara. E depois, quando eu tenho que dizer que não podem, que as famílias estão destrindo às famílias em primeiro grau e que mais ninguém pode ir, inclusivamente nem podermos vestir os corpos e que não custa dizer isto, mas a verdade, novas medidas que chamamos de saco saudário, pômos o lançolo como sempre pusemos e suspeitamos, e o terço, quando as pessoas são católicas. Mas esta parte, dizemos à família que não podem estar a despedir dos seus entes queridos, é muito triste, é doloroso para as pessoas. E eu aqui sou logo o primeiro a levar com isso. E depois, quando as pessoas dizem, mas quero me despedir do meu familiar, mas a senhora, mas eu não posso abrir a urna. É um embate forte. Com a entrada em vigor esta segunda-feira, 4 de maio, do estado de calamidade, e ao contrário do que aconteceu no último mês e meio, já não haverá limite de participação do número de familiares. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto